Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça 6? Estão de boa? Estão de boa mano? Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta nas minhas redes sociais, na vida pessoal mesmo, tá ligado? Que é como manter uma XJ6 ganhando pouco ou se é possível manter uma XJ6 ganhando pouco? Tipo assim, o pouco que nós vamos botar em cima da mesa aqui mano, é coisa de mil a mil e quinhentos reais que é o salário de muita gente, tá ligado? Eu sei que muita gente não ganha nem mil reais, ganha salário mínimo e acaba tipo assim, não se enquadrando galera Mas eu vou explicar tudo certinho, beleza? Não esquece de me seguir no meu Snapchat e no meu Instagram que está aparecendo aqui no vídeo, beleza? Que eu ando passando bastante informação por lado, bastante mesmo mano Meu Snap mesmo está virando quase um daily vlog, tá ligado? E tipo assim, vamos lá, vamos falar, vamos falar, tá ligado? Quando você pensa mano, em manter uma XJ, primeiro de tudo, você tem que pensar, sua moto é consorciada? Financiada? Na maioria das situações é, infelizmente né mano, porque no Brasil é tudo caro e não consegue pagar a vista Porque não é pobre, não é pobre e o bagulho é caro e fodeu E galera, geralmente é a parcela da XJ, o pessoal paga em torno de 300 a 600 reais que eu vejo Então se você ganha 1500 conto, tira aqui então ainda a parcela, você tem 1000 1500 livres né mano, você tem 1000 Aí rapaziada, é a parte chichata que entra as peças, manutenção Que vai mudar muito, conforme o tanto que você anda É, se você anda bem pouquinho com a moto, muito pouco mesmo Você tem, por exemplo, você já tem um carro, você consegue manter um carro É, dividir um carro em uma XJ, mano, não é pra qualquer um, tá ligado? Você tem que ser bem mão de vaca e você não pode ter gastos Só a rotina, tá ligado? Mas assim, de 1500 conto, 500 da parcela, sobra 1000 rapaziada Meus dois últimos pneus que eu coloquei aqui na moto Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou dar uma cortada aqui É nossa Mas que você não corta mais giro Ih, não corta giro o que rapaz, sabe de nada inocente E mano, os últimos dois pneus que eu coloquei na minha moto Eu coloquei dois pneus bons, mano Dois pneus da Michelin Pneu bom, tá ligado? Pneu foda E eu acho que sai 600 reais cada 600 é 600 cada pneu E vai durar aí uma média de 5, 6 mil quilômetros O traseiro Eu acho que pra mim aguenta 6 mil quilômetros, rapaziada Não é por tempo, os caras falam, quantos meses aguenta? Não existe isso, mano Se você não andar com a moto, vai aguentar um ano o pneu O pneu não vai evaporar não, tá ligado? E vai depender também se você anda na estrada Se você anda na estrada, você vai gastar muito mais Muito mais É outros 500 Se vocês quiserem, eu explico por que andar na estrada sai mais caro Pneu, mano, 600 então Aí tipo assim, se você já ganha pouco Você não vai conseguir comprar um pneu desse à vista Eu não consigo comprar um pneu desse à vista Eu consegui comprar depois que tipo assim Que os vídeos estão me ajudando e tal Graças a vocês, mano Muito obrigado, um milhão de inscritos Vocês são foda, caralho Olha o maninho ali, tamo junto E daí, mano Você vai e parcela o pneu, tá ligado? Você parcela o pneu O pneu é 6 mil quilômetros Você vai aguentar tipo assim uns 3, 4 meses Você vai andar isso aí Eu ando isso aí uns 3 meses, 4 meses Se você parcelar, mano Você já vai ficar devendo um pneu, né? Aí você tem que lembrar que tem outras coisas Que tem pastilha de freio Que não é barato também Eu coloquei na minha aquela IBC, mano Que é a melhor Deixa eu passar no quarto pro nosso inscrito ali Senão o moleque não dorme de noite, né, caralho E, mano Você vai e parcela, tio O pneu Você vai lá e parcela 3 de 200 Um pneu Mas no meio desses 3 meses Já foi e morreu a pastilha E aí você tem que parcelar a pastilha também Então, tipo assim É um bagulho bem complicado De se manter A relação Eu nunca troquei na minha moto Eu acho que a relação da XJ Deve aguentar mais que 30 mil quilômetros Deve aguentar mais que 30 mil quilômetros Acho que deve aguentar uns 40 mil quilômetros Então a relação não é um negócio Que você deve se preocupar Igual de moto pequena Que eu sei que titã Você tem que trocar bastante Não aguenta muito tempo CB300 também Eu tinha uma 300 Eu tive que trocar a relação A gente aguentou 15 mil quilômetros Mas a XJ aguenta pra caramba, mano E aí que você tem que tá ligadão Porque, tipo assim Ganhando 1.500 Você consegue comprar a moto E consegue andar Quantos que ela gasta com litro? Mano, o bagulho faz 15 quilômetros com litro Tá ligado? Tem o modo corno Que é esse aqui, ó Que a moto vai, vai, moto Agora a moto vai economizar um monte Tá ligado? A moto tá fazendo aqui, galera 30 quilômetros Com um único litro de gasolina Entendeu? Agora a moto vai fazer 10 10 Então, mano Pra você manter um XJ Você vai gastar mais ou menos Sem mancada De custo Fora a parcela dela Gasolina Olha o que você troca Olha 140 reais Pra trocar o óleo dessa moto Porque é 3 litros E é um óleo melhor, né, mano? Não é aqueles óleos de cozinha Estão entendendo? Então, rapaziada Se você já paga Quentão Você ganha 1.500 Você já paga Quentão de parcela E dos milão Você vai gastar uns 500 a 600 De manutenção Por mês Se você não pagar Nada à vista Vai ser isso Então, mano Dá pra manter sim Só que bem apertadinho, tá? E você tem que tomar Muito cuidado com a moto Porque se você tiver Que fazer as coisas, mano Aí fudeu, tio Que nem eu Tive que fazer um monte de coisa Na minha moto, mano Tive que trocar a vela Tive que mandar fazer revisão Por quê? Porque senão a porra da moto Para no meio da rua, rapaziada E aí? Parar no meio da rua Fudeu, tio Você tá louco? Não pode, mano Tem que arrumar, né? Aí comprou um motorzinho grande Gasta um pouquinho mais, né? Com 1.500 Dá pra você manter o bagulho Mas daquele jeito, né, mano? Você não pode apelar Porque nessa aí Se você tem 600 reais de gastos Pode aumentar A qualquer momento Porque 600 reais Eu acho que eu gasto 600 reais só de gasolina Mas eu sou meio louco, né, mano? 6 é diferente Eu sou meio louco Eu sou meio retardado Tá ligado? Você é louco, cachoeira Entendeu, rapaziada? Então, mano Vocês têm que ficar atentos nisso Porque se você for lá E comprar a moto Achando que não vai gastar Que é só comprar Você tá fudido, tio E eu acho que Muito pior do que não comprar É você comprar E não conseguir manter, né, mano? Não conseguir manter a moto É chato E não esquece de deixar o like no vídeo, rapaziada Eu vou terminar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Amo todos vocês, mano Vocês aí de Londrina De São Paulo De Salvador Do Rio de Janeiro De Minas De Goiânia Espírito Santo Alagoas Tudo canto, mano Vocês são foda, tio Vocês são foda Vocês mudou minha vida Vocês mudou tudo pra mim, mano Vocês são foda E eu vou terminando o vídeo por aqui, galera Muito obrigado É nóis Até a próxima E valeu Fui Boa?